Fiz uma pesquisa de batons que são parecidos com o batom Mare, da MAC, ou MAC Cosméticos. Esse batom tem uma textura muito agradável e uma tonalidade maravilhosa. Olha, esse é o Mare, da MAC, e ele é muito lindo. Dúbios, né, batons que se aproximam muito desse batom da MAC e eu vou mostrar pra vocês agora. Esse é o Smooth Temptation, da Kiko Milano, e a cor dele é a 06, é um batom lindíssimo. O acabamento dele é um pouquinho mais hidratante com o Mare, da MAC, mas ele é super bonito e lembra demais. O próximo batom é um batom muito baratinho, é um batom da marca Lua e Neve, é um batom que lembra muito o Smooth Temptation da Kiko Milano, pela embalagem. E ele tem essa tonalidade que eu vou mostrar agora, ó. Ele é um pouquinho mais sequinho pra aplicar nos lábios, diferente da Kiko Milano, né. Olha, o gração dele é bem legal também. E o preço maravilhoso, porém é um pouquinho mais clarinho, porém lembra, é aquele tom de batom muito bonito. O último batom é esse batom aqui, ó, da Lua e Neve também, da coleção Colorful. E é um batom embala, gente, super bonito. Eu acho que é a cor que mais se aproximou da MAC. Ele é super baratinho também e é super acessível. E ele vem nessa embalagem douradinha aqui, ó, tá vendo? Devo deixar no final do vídeo a imagem deles, tá? E ele vem nesta tampinha aqui, ó. Coleção Colorful da Lua e Neve. E deixe nos comentários se você gostou desse tema e se você quer ver mais. E até breve!